Música São dois segmentos Vou zerar os valores aqui Vou dar um connect nessa parte aqui Quando eu aplicar a esse objeto o TurbisMOOTH Vamos ver aqui como que vai ficar Quando aplicarmos o TurbisMOOTH a esse objeto Ele deve ficar com esse aspecto aí que nós vemos Para corrigir um pouco essa parte superior Eu vou voltar aqui no TurbisMOOTH No Edit Poly Eu vou remover aqui Vou remover essa parte do centro Vamos dar aqui um Detect Agora eu tenho que selecionar minha borda interna Então vamos tentar selecionar aqui A borda interna desse objeto Para poder excluí-lo aqui com mais facilidade Ok E agora é só corrigir essa curva aqui acima Então vou selecionar novamente os pontinhos Vamos arrastar para cima Mantendo o Constraint habilitado Agora sim Ele vai criar uma curva aí mais intensa Temos uma curva aí Mais intensa do nosso objeto Aqui está bom E agora damos um Bride novamente Damos um Bride aqui Com o valor de 3 segmentos 3 segmentos está bom Eu vou selecionar essa parte interna Aqui através do Ground Select Vamos selecionar aqui E vou dar um pequeno Insights Também para poder reforçar Na hora que aplicar o Turbo Smooth Ele não vai sofrer tanta alteração Aqui na borda desse objeto Com as duas bordas já selecionadas Também vamos aplicar aqui um Chamfer Vou aplicar um Chamfer pequeno Ok E vamos ver o resultado Aplicando o Turbo Smooth Agora sim Ficou bastante interessante o resultado Mesmo procedimento aqui no corpo do objeto Então vamos vir aqui no corpo Desse mesmo objeto na vista Front Eu tenho que entender aqui Qual que é a altura Então será essa altura aqui Que eu vou trabalhar Então damos um pequeno Ground aqui Para poder selecionar Essa mesma altura Damos um Insights Para poder inserir malha Vou sair aqui do Citrute Inserimos malha até determinado ponto Fazemos o mesmo alinhamento Que fizemos acima Ou seja Habilitamos o Edge Constraint E removemos aqui Ou seja Alinhamos em direção Ao eixo X Então o mesmo procedimento aqui Utilizando a ferramenta de escala E aqui eu vou Remover Vou reduzir a escala Em relação ao centro Então reduzimos a escala Agora vamos fazer a curva Então selecionamos os pontinhos De vertex aqui E movemos em relação ao eixo Z Vamos mover aqui mais uma vez Retiramos a seleção da lateral Removemos E movemos aliás Para cima O procedimento abaixo É o mesmo Então selecionamos os pontinhos de vertex E movemos para baixo Tiramos parte da seleção E movemos novamente para baixo E a ideia aqui é criar Uma espécie de curva Então Da mesma forma que fizemos acima Fizemos aqui abaixo Selecionamos o nosso objeto Damos um Detect Como elemento Arrastamos o elemento para trás Desabilitando o Constraint E juntamos aqui Através da ferramenta Bride Então damos aqui um Um Bride Esse Bride Ele vai manter aqui A seleção da borda Agora nós vamos Aplicar aqui um Chamfer Então Aplicamos aqui um pequeno Chamfer Vou até aumentar aqui Para dois segmentos E damos um Turbo Smooth Do nosso objeto Vejam que O nosso objeto já tem Uma aparência bem próxima Da garrafa Já temos aqui um Nível de detalhamento Bem alto Ainda falta fazer Esses dois buracos Aqui acima E a base A base está mais simples Então vamos voltar aqui Atenção para a base Vou fazer aqui um Inset Inserir malha Nesse objeto Ok E damos um Collapse Para poder finalizar Aqui na base Para mim poder dividir A parte cromada Da parte preta Eu vou separar Aqui esses dois objetos Então aqui eu dou Um Ring Selecionamos os polígonos E aqui eu vou dar Um Detet Então damos um Detet Novamente Aqui eu vou dar Um Detet como objeto E nesse Detet Nós vamos fazer aqui Um Connect Então Damos um Ring Connect Com um segmento E eu vou deixar aqui Próximo a base Damos um OK Nessa parte Nessa borda Que nós temos aqui No nosso objeto Nós vamos reduzir Com um modificador De escala Vamos reduzir Somente um pouco E agora pressionando O botão Shift E reduzimos mais O mesmo nós vamos fazer Na parte de baixo Selecionamos Selecionamos a borda Agora Vamos criar aqui uma Vamos descer um pouco Vamos criar uma pequena borda Da mesma forma Que fizemos na parte superior Reduzimos Pressionamos o botão Shift E mais uma vez Reduzimos com a escala E para poder finalizar Vamos reforçar as bordas Aqui com o Connect Então damos um Connect Acredito que aqui esteja bom A intensidade esteja boa E aplicamos para finalizar O Turbo Smooth Então vou copiar Esse mesmo modificador aqui Vamos colar aqui Acima do nosso objeto Notem que ele ficou Com um pequeno Com um pequeno ressalto O nosso objeto Então vamos na vista front Voltamos na edição do objeto E agora Corrigimos isso Então vou puxar para cima Até que ele dê uma Colada aí no objeto de cima Já temos aí A estrutura da garrafa Agora Para a gente poder Fechar aqui o nosso modelo Nós temos que criar Esses dois buracos Acima Da garrafa aqui Então acima do nosso dispenser Então para a gente poder fazer isso Vou voltar na edição do polígono O Edit Poly Damos um Ring Connect O Connect aqui Acima Tá Damos um Connect Abaixo também Então damos um Ring E um Connect E vamos selecionar Agora na mesma direção Aqui Agora na mesma direção Desse recorte Nós devemos fazer Esses dois buracos Então para a gente poder Fazer esse buraco Aqui com mais facilidade Eu vou adicionar aqui Um pouco mais de segmento Então damos um Ring E um Connect Um outro Ring aqui E um Connect E vamos selecionar E vamos selecionar aqui Uma parte Então vou selecionar Mais ou menos Essa parte aqui De vista Seria essa parte E fazemos aqui A nossa extração De malha cilíndrica Que vocês já conhecem bem Fazemos aqui a conexão Através do Connect Criamos aqui a extração Da malha Através de um próprio Extrude Então vamos Reduzir o valor aqui Bastante Ok Damos um Inset Nessa seleção Então selecionamos Aqui os polígonos E damos um pequeno Inset Somente com o intuito De reforçar aqui A quina desse objeto Damos um Detet Como elemento Movemos esse elemento Para cima Para fazer ali A espécie de Conexão Vou dar aqui Já aplicando A nossa seleção Pequeno Inset E unimos as bordas Através do Modificador Bride Então Aliás A ferramenta O botão Bride Unimos as bordas Damos um Ring Um Connect E o valor 2 Então percebam aí Que o nosso objeto Já tem essa aparência Já No formato Da garrafa Agora eu tenho que aplicar Esse mesmo furo Ao outro lado Então Nós vamos apelar Aqui a simetria Selecionei a parte central Vamos dar aqui Um Symmetry Vamos desabilitar O Turbo Smooth Symmetry Com a simetria Damos um Flip Para poder criar Os dois lados iguais E agora sim Saímos aqui Da edição da simetria E aplicamos um Turbo Smooth Para ver se está tudo ok Com a nossa garrafa Para finalizar Nós podemos aqui Para melhorar O nosso modelo Nós vamos criar aqui Essa parte do topo Mais rígida Como nós podemos ver Aqui Tem um bico Também Que é o bico Do próprio dispenser E também a base Esses pezinhos Então voltamos Aqui no nosso objeto Na edição Então eu vou adicionar Aqui o modificador Edit Poly Adicionei o modificador Edit Poly Vamos em Edge Vamos dar aqui Um Um Ring Ou até excluir Essa parte superior Aqui Damos um Remove Um Ring Para poder selecionar Em volta Conectamos Com dois segmentos Vou deixar aqui Bem próximo também As bordas Na parte de baixo Vamos fazer o mesmo Resultado aqui Então Aqui onde seria A base Dessa Desse dispenser Vamos selecionar As edges Eu posso selecionar Aqui primeiramente Eu vou dar o Ring Para poder reforçar Essa quina Vou colocar somente Um segmento Agora Damos um Ring Novamente E selecionamos Os polígonos Após selecionar Esses polígonos Eu tenho que dividir Essa base Em três etapas Porque aqui Eu tenho Esse pezinho Da garrafa Vamos chamar assim Três Então temos um Aqui do lado Outro aqui Outro lá Na parte de trás Então para isso Eu vou tirar aqui Na parte da frente Dessa garrafa Vamos ver aqui Pela base Vou tirar aqui Dois Quatro Seis Vou tirar aqui Em torno De oito Seleções Tiramos oito Seleções Aqui da lateral Vamos ver Dois Dois Quatro Seis Oito Para poder tirar oito Seleções Aqui O que eu tenho que usar Como referência É essa quina Dessa capa Que nós chamamos de capa Aqui do nosso objeto Então ela termina Então ela termina na quina Vou fazer o mesmo procedimento Aqui Vai ter que terminar na quina Não adianta nem contar Neste caso Ela terminou na quina Eu vou tentar Aproximar aqui atrás Então Vou tirar aqui Dois De cada lado Tirar mais um aqui E a ideia é tentar Aproximar O tamanho desses objetos Então eu vou tentar Fazer de olho Só para ver se eu consigo Aqui Separar Eu tirei cinco Seleções de cada lado Agora sim Eu vou aplicar um Extrude Valor menor Damos um pequeno Extrude Aqui nesse objeto Reduzir aqui o valor Do Extrude Clicamos em OK Para confirmar E agora Mais uma vez Observando a nossa Imagem de referência Eu vou tirar a parte Central aqui Dessa seleção Então eu vou tentar Deixar aqui a mesma Quantidade de cada lado Ou seja Cinco e cinco Cinco seleções Aqui de cada lado Também E aqui Vai dar um número menor Então vai dar Quatro seleções De cada lado E agora aplicamos Um Extrude Aplicamos o Extrude Até mesmo com O mesmo valor Né E para reforçar Esses dois Extrudes Selecionamos aqui E aplicamos Um Ring Então eu vou aplicar Um Ring aqui Nessa base E dar um Connect Com dois segmentos Colocamos dois aqui E o Pint Bem próximo Ao final Dessa Edge Podemos já confirmar Fazemos o mesmo resultado Nos outros lados Então damos um Ring Aqui nesses objetos Damos um Connect E o mesmo procedimento Do outro lado Ring Connect E assim Nosso modelo está pronto Vou selecionar aqui Todo o modelo Colocar numa cor Sólida Cor preto E adicionar aqui Um material simples A ele Então aqui Nosso modelo está pronto Lembrando que Falta somente Esse bico O bico que injeta O erro da simetria É justamente Esse que ocorreu aqui Que ele junta Os vértices Então ele cria Essa espécie Desse erro Esse erro aqui Ele pode ser corrigido Simplesmente Tirando aqui Essas Edges E corrigindo aqui O problema Então vamos ver aqui Como que vai funcionar Eu vou selecionar Essas duas Edges Vamos puxar Essa Edge Aqui para fora Deixá-lo mais ou menos Dessa altura aqui E agora podemos excluir Essa parte interna Eu acabei esquecendo Desse erro Que gera aí Quando nós aplicamos A ferramenta Do Symmetry E Agora é só corrigir Aqui no caso Então Vamos selecionar aqui Aplicar Modicador Bright Aplicamos aqui Modicador Bright Agora damos um Ring Connect Valor central Valor 1 E eu vou puxar Esse ring Então com A ferramenta Move Vou puxar o ring Até determinado ponto E finalmente Damos um Target Weld Então Vamos aqui na ferramenta Target Weld E juntamos aqui Os pontinhos de vertex E assim Essa parte Ela fica corrigida Isso ocorre sempre Que nós aplicamos O nosso modificador Symmetry E ele pode gerar Esse erro Então aqui por exemplo Está gerando Uma espécie de um erro Na parte do topo O que eu vou fazer Aqui neste caso Selecionamos O meio Do nosso objeto Aplicamos Aplicamos mais uma vez A ferramenta Symmetry Aplicamos a ferramenta Symmetry com o flip Habilitado para poder Corrigir E agora Reduzimos o valor Do threshold Vou colocar aqui em 0,1 Para que ele não faça Aquele erro Que junte aqui Os nossos Vértices Agora sim Eu posso converter Esse objeto Como edit poly Confirmamos aí A alteração E finalmente Aplicamos o turbo smooth A ele Então aplicamos o turbo smooth Vou aplicar aqui Com três divisões E temos o nosso objeto pronto Para poder finalizar Que vai faltar somente Aquele bico Aquela parte final Então vou vir aqui No meu modificador No meu painel Aliás De criação de objetos E eu vou criar aqui Um cilindro Então vamos aqui Em cylinder Vou criar aqui Um pequeno cilindro Vamos tirar Os segmentos Desse cilindro E eu vou fazer O bico Saindo dessa parte Então vamos converter Esse objeto Como edit poly Vou reduzir aqui Com a escala Um inset Um pequeno Inset Então vou utilizar Aqui a ferramenta Para poder controlar Esse inset Vamos aplicar Um extrude Com valor negativo Mais um inset E vamos fazendo Aqui uma espécie De degrau Ok Aparentemente Aqui já temos O topo A parte de cima Eu vou arrastar Esse objeto Bem próximo E com a ferramenta Align Select and Place Vamos selecionar Essa ferramenta E mover O nosso objeto Localmente Então vou Posicionar o objeto Aqui no topo Do meu Do meu dispenser E agora sim Vou fazer o mesmo procedimento Vou marcá-lo aqui Na coloração preta Adicionar o material Base a ele E vou posicioná-lo Localmente aqui Mais para o fundo Agora sim Nosso objeto Está pronto Não se esqueçam De deixar o like Curtir aí O nosso vídeo Para poder Divulgar aí O nosso trabalho E logo logo Nós vamos postar Mais continuações Mais novidades Como essa Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau